Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala o Max, e bem-vindos novamente à Supernautica, abaixo de Zero Below Zero. E vocês me deram um monte de dicas no vídeo anterior, né? Vocês falaram que eu preciso fazer duas coisas, pelo visto. Nós temos que, pra construir o corpo do Alan, nós temos que ir pra um tal de fabricador, um fabricator, né? É um local que fica perto da caverna de cristal que a gente foi no episódio anterior. Se você não viu os episódios anterior, o que você tá fazendo aqui? Vai assistir a playlist inteira aí, desde o primeiro até agora, que tá animal essa série, tá bom? Se você tá gostando da série, já deixa o seu like aí, eu não peço com frequência, porque eu não gosto de encher o saco de vocês. Mas agora que eu tô pedindo, você vai dar o seu like. Hoje vai bater 10 mil likes nessa porcaria aqui por causa de você, tá bom? Vamos lá. Então eu tô com os componentes do Alan aqui, que é pras duas partes dele, né? E falta a gente pegar um dos tecidos. Então eu não vou nem me preocupar onde eu vou construir o Alan por enquanto. Eu tenho que achar o tecido. Teve um cara que colocou uma mensagem com passo a passo, tem até vídeo com tutorial, como é que eu chego pra achar o tecido dos arquitetos. E sim, eu tenho que passar por aquele monte de bicho que fica me espetando a bunda, tá? Pra isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar comigo um pouquinho de medicamento. Eu preciso fazer medicamento. Eu vou deixar fazendo aqui uma máquina de medicamento, que ela faz, acho que é aqui, ó. Eu consigo fazer a máquina que faz medicamento. Onde é que tá isso aqui? Ah, não tem essa porcaria. É isso que não tem. Você tá de zoeira comigo. Geladeira, eu tenho máquina de venda. Ah, não tem um negócio que faz medkit. Ah, não, 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 não. Tem como construir medkit, sério? Senão ferrou. Tem, eu preciso de malha de fibra. Tá, eu tenho um monte de malha de fibra. Vou construir um monte aqui. Cadê a malha? Ah, vou levar uns... Vou levar bastante, cara. Porque vai dar ruim, entendeu? Os bichão vai me pegar. Eu poderia construir outra coisa. Eu poderia construir um tal de tamper, o batedor, né? Eu não... Podemos fazer. Também não é tão caro, não é tão difícil. Mas vamos fazer um monte de medkit aqui. E eu vou fazer dois batedores, eu acho. Dá pra fazer. Vamos fazer isso aí. Beleza. Tô com bastante medkit aqui. Dá pra gente sobreviver, eu acho. Espero que sim. Tô com água, tô com barra de nutriente. Tão bem. Eu vou levar a lanterna. O silicone eu poderia deixar em algum lugar aqui. Porque eu não vou precisar desses peitos maravilhosos aqui. Vamos deixar o silicone aqui. Ok, essa piada foi muito tosca. O que mais que eu preciso? É o batedor, né? Pro batedor eu preciso do quê mesmo? Eu preciso de bateria, titânio e magnetita. Tá, deixa eu ver quanto é que eu tenho de magnetita aqui. Tem aqui, não tem? Um, dois, três. Vamos fazer três. Titânio. Um, dois, três. E eu tenho umas baterias usadas aqui. Que eu tirei dos meus equipamentos. Tem até bateria, né? Zero. Uf. Tá, coloca esse negócio da cabeça aqui e pega essa bateria. Vamos fabricar aqui os batedores. Vamos ver o tamanho disso aqui primeiro. Começa por aí. Um, dois. Usado por mineradores e pesquisadores para explorar ambientes perigosos. O batedor cria uma fonte constante de ruído que pode repelir criaturas indesejadas, amplificando ondas sonoras de colisão. Tá bom. Fiz três aqui, certo? Qual o tamanho dessa parada? Deixa eu ver. É um tamanho razoável. Ah, mas ele tem bateria! Saco. Eu vou ter que recarregar as baterias. Tem que ser com bateria nova, então. Vamos pegar as baterias. Eu tenho um monte de bateria lá embaixo. Vamos pegar três. Cadê a... Como é que faz? Coloca isso aqui? Não dá pra saber, né? Não. Vamos colocar... Cadê, cadê, cadê? Baterias. Um, dois, três. Vamos tirar as baterias disso aqui. Eu não sabia que ia ficar zoado assim. Vamos lá? Foi. Aí o restante das baterias eu vou deixar em algum lugar aí. Deixo aqui as baterias zoadas. Pronto. Temos três batedores que vão ficar batendo nas coisas. É isso. Tá bom? Tô com o Sea Glide. O Snow Fox. Seria legal a gente recarregar o Snow Fox. É bom a gente pensar nisso. Vamos pegar o nosso Sea Truck. Que não está aqui. Tá lá do outro lado. Eu ainda não me acostumei que a base tá pra cima. É isso. Vamos vir pra cá. Eu nem vou levar. Não, é melhor levar. Melhor levar. Eu ia falar que não ia levar nada. Mas eu preciso levar. Nossa. Parecia que tinha água dentro do bagulho aqui. Eu preciso levar esse bagulho aqui. Ou a carga. Porque vai que a gente precisa guardar coisa. É bom a gente ter. Pelo menos esse. Vamos lá. Já conectou. Tá vendo? Fácil. Vambora. Vamos que vamos. Vamos chegar de novo lá no Iceberg. É ali na... Estufa não. É aqui ó. Estação Delta. É pra lá. A gente já pode ir direto pra lá. Plataforma de aterrissagem da robótica FII. É pra esse lado aqui. A gente vai lá. E a gente vai pegar a ponte. Na hora que passar a ponte o cara falou pra mim. Pega a direitinha. E depois a esquerda. E vai seguindo. Vai seguindo a rota. Quando vier uma bifurcação vai por baixo. Acho que é isso que ele falou. E segue. Vai seguindo. Uma hora você vai encontrar uma caverna que vai estar pro lado esquerdo. Tem que tomar cuidado. Vamos ver. Vamos ver se eu acho isso aí. O cara me deu umas dicas aí. Porque, mano. Se eu fosse ter que procurar sozinho eu tava ferrado. Entendeu? Aproveitar que eu tô aqui. Vou deixar a cor roxa. Mudar o nome também. Motinha. Motoquinha. Motoquinha. Pronto. Olha que bonitinha. Ah, que linda. E ela tem o nomezinho ali ó. Ficou o nome também ó. Motoquinha. Meu Deus do céu. Essas pequenas coisas. Deixa eu me aquecer aqui na caverna. Essas pequenas coisas que o jogo traz é muito interessante, tá? Eu adoro. E isso é uma coisa fácil de fazer. Se você vai fazer jogos. Você pode fazer essas brincadeirinhas, entendeu? Que vai valer a pena. Por que tem esse negócio aqui do meu lado? Marcado. Eu nem sabia. Nem tinha visto. Vamos. Tá carregado ou não, mano? Já tá em 100%. Boa. Vambora. Pega a moto. Vambora. Agora a gente vai voltar lá pra ponte. Eu vou atravessar a ponte e vou fazer o que o cara falou, hein? Vamos lá. Vamos ver. Pô, faz... A última vez que eu vim pra cá foi tenso, mano. O bicho veio me estourando a cabeça. Aí ele falou assim ó. Que chegar aqui. Já pega direitinho aqui. Como é que você faz a volta, ó? Você pega aqui ó. Vem pra cá. E já pega pra esquerda aqui. Tá bom. Vamos ver se eu acho esse lugar então. Agora é só seguir o caminho. E quando eu achar um bichão. Quando ele me pegar, me derrubar da moto, coisa assim. Eu vou tentar colocar esse batedor no chão. Ver se distrai ele um pouquinho. Vambora. Vai, 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 vai. Ah, já tá ficando de noite, mano. Eu vou enfrentar esse bicho à noite. Vai. Holy fuck. O que aconteceu? Por que que virou? Caraca, eu achei que tipo, era uma mini cutscene, sabe? Vai. Passa pelo lago congelado. Segue reto. Putz, será que é aqui pra eu ir pro baixo? Holy fuck. Holy shit. Peraí, peraí, peraí. Coloca o batedor aqui. Isso. Bora. Vaza. Será que aqui é pra ir pro baixo? Vou por baixo. Eu acho que era aqui que ele falou pra ir por baixo. Vamos ver. O bagulho vai chamar atenção pra lá? Como é que é? Eu não sei agora. Tô livre ou não? Ah, meu Deus do céu. Isso aqui vai ser um terror. É sério. Já tô vendo que vai ser um terror. Podia pegar uma daquelas plantinhas pra... Oh, fuck. Cadê? O bagulho já tá aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Desce da moto. Põe mais um aqui, ó. Pronto. Vem. Sai de mim, mano. Chama atenção dele ali. Isso. Ah, mano. O bichão tá lá, velho. O que eu tô fazendo? Vai. Segue reto. Dane-se. Aí, vamos ver. Ai, meu Deus. Socorro. Socorro. Meu Deus do céu. O que é esse bicho? Ele tá confuso? Fala que ele tá confuso. Fala que ele tá confuso. Ó, tem um negócio aqui. Eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui da outra vez. Ah, fuck. Vai me pegar. Shit. Ah, meu Deus do céu. Socorro. Rápido. Segue, 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 segue. Vamos, 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 vamos. Ah, mano, você também tá de brincadeira, né? Corre. Vai, 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 vai. Onde é que tem? Uma caverna. Tem uma caverna por aqui? Calma. Oh, tem. Tem uma caverna aqui. Tem uma caverna aqui. Entra. Entra. Boa. Meu bagulho tá quebrado. Tá todo zoado. É aqui que eu tenho que ir, acho. Vamos ver. Se desce. Conserta isso aqui, pelo amor de Deus. Tá quase zoado. O bicho não vai me pegar aqui, né? Só que faltava. Cara, eu cheguei até aqui da outra vez, mano. Vamos deixar a moto aí, vamos. Por aqui, será? Não sei. Opa, é aqui. Meu Deus, é aqui, será? Já vou conseguir. Aquele batedor não serve pra nada também, aquele negócio, hein? Ok, o que é isso aqui? Esmeralda grande. Essa aqui é a esmeralda pequena? Não. E aí, dona esmeralda, tudo bem? Ah, o que é isso aqui? Nada. O que é esse treco aqui? Dá pra escanear? Não. Ai. Caraca, eu achei que ia ser mais difícil chegar até aqui. Foi fácil até. Dá pra escanear? Não. Não. O que é esse treco aqui? Nada. Opa. Componente de arquiteto. Boa. Será que é isso? Tecido dos arquitetos. Boa, é isso aqui. Ah, isso é um jeito duro de morrer. Ah, ele morreu esmagado, né? Sim, eu não gostaria de ser esmagado enquanto minerava componente para cubos iônicos. O frio preservou bem o corpo, mas não é uma amostra grande. Vai ser o bastante? Nosso tecido são pluripotentes, derivados de DNA de várias espécies, capazes de mudar de forma conforme necessário. Ah, como células-tronco. Então, o que impede que você, não sei, acabe com os cascos onde deveriam estar os cílios? Isso não acontece. Pelo menos, não desde a quarta interação. Você escaneou todos os componentes que precisamos para criar a mídia, a minha arma, digo, corpo. Está animado? Usando os componentes químicos disponíveis no seu corpo, posso me aproximar do que chamaria otimismo cauteloso. Ele... Pera, pera. Esse cara falou arma em vez de corpo. Esse cara vai querer me matar? Você está de brincadeira que vai acabar assim. O bicho vai me matar, é isso? Tá, a gente tem que ir lá na caverna agora. Deixa eu explorar para cima aqui, aproveitar que eu estou aqui. Eu vou com a... Eu vou com a moto agora. Vamos explorar aqui. O que tem aqui do lado esquerdo? Cara, eu fiquei triste que eu cheguei... No episódio que eu cheguei até do lado da caverna. E eu só não entrei. Ok. Vamos embora. Oh, shit. Pega a moto, vai embora. Vai, 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 vai. Para! Para! Sai fora, bichão! Oh, meu Deus. Eu consigo voltar? Vai. Ah, mano, esse bichão fica aparecendo. Aí é zoado, cara. Por que serve o batedor? Eu ainda não aprendi... Não entendi. Vai. O que tem ali, ó? Trezentos e poucos... O que é aquele ponto de interesse? Trezentos e poucos... É o batedor? Cento e poucos metros é o batedor. Nossa, minha moto está com cinquenta e sete por cento só. Da... Da energia. Ah, é esse batedor aqui. Mano, isso aqui não serve para nada, irmão. Sério. Isso aqui não serve para nada. Isso, fica batendo aí, mas... Da real é que... Whatever isso aí, né? Ótimo! Beleza. Agora eu tenho que ir até a Crystal Cave de novo. Vocês falaram que era ali do lado. Em vez de eu voltar... Eu tinha que ter continuado para lá. Vocês falaram que eu ia descer. Chegar quase mil metros. Uma loucura. Um monte de gente se falou isso para mim, aliás. Tá bom. Para cá... Mandaram no Twitter, no Instagram. Os caras... Vocês ficaram com vontade mesmo que eu fizesse isso aqui. Porque a galera se empolgou. Aproveita e me segue no Instagram, seu filho da mãe. Que é bom para mim isso aí. Eu consigo me manter se eu tiver gente me seguindo no Instagram, entendeu? Eu consigo não me preocupar com os vídeos. Se eles vão bem ou se vão mal. Eu posso fazer os vídeos que vocês gostam. Ou o vídeo que eu gosto. Não é legal isso? Vamos empacotar isso aqui. Bora. Entrou. Vamos entrar aqui. Eu preciso pegar... Calma, deixa eu responder. Nós reunimos os componentes necessários para iniciar a construção do meu corpo. Tá bom. Ótimo. E agora? Vamos te tirar da minha cabeça. Você se lembra da instalação de fabricação? Você deve retornar para lá. Eu nunca fui para lá. Certo. Você esperava construir novos corpos? É uma unidade médica padrão. Uma unidade médica onde você substitui o corpo inteiro se ele estragar? Parece um pouco além do padrão para mim. A nossa era uma missão de pesquisa de certa importância. Nem todos o seu povo foram convidados. Então quem era você? Era um cientista como um... Eu? Eu sou um cientista agora. Então o que aconteceu? Sua equipe encontrou a vacina, então... Por favor, Robin. Você tem os componentes. Retorna à instalação e construa o corpo. Esse cara vai me zoar, mano. Certo. Não pense que eu não percebi você mudando de assunto. Exato. Ele... Ele... Holy shit. O bicho tá aqui do meu lado. Tá, vambora. Pra eu chegar até a Crystal Cave. Eu não lembro como eu cheguei lá direito, gente. Deixa eu desabilitar isso aqui. Desabilita os batedores aí pra mim, por favor. Obrigado. Vambora. Eu... Eu não sei como eu chego até o Crystal Cave. Mas a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Vamos... É lá perto da estação da Margaret. Indo pra estação da Margaret. Perto da estação Delta. Você sai descendo ali. Uma hora você encontra a Crystal Cave. A gente já tem tudo que a gente precisa. Quer dizer... Eu não tenho os componentes. Talvez eu precise levar os componentes comigo. Acho que é importante. Vamos levar pelo menos no Seatruck. Tá. Eu tenho todos os componentes necessários. Eu vou deixar o Snow Fox. Dá pra eu deixar aqui no armário? Dá. Eu... Por enquanto eu não preciso dele. Então deixa aí. Ah... Podia deixar dentro da... Do Seatruck. Acho que é melhor até. Sim. A gente tem tudo que precisa. Coloca todas as coisas do Alan. Aqui. É basicamente todos os componentes, né? Acho que sim. Coloca aqui. Hum... Foi. Ah... Isso. 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 Ah... Faltou um. É... Coloca aqui do lado então. Faltou um. Beleza. Nenhum deles tá comigo mais. Nenhum deles tá comigo. Guarda o Snow Fox aqui. Fechou. Vamos procurar a Crystal Cave. Vambora. Opa. Os cristais desse ambiente estão confundidos com meus sensores. Mas ainda sinto algo importante abaixo de nós. Uma instalação. Meu Deus. Ou um componente do corpo. Talvez ambos. Não posso dizer. Ahn... Dá pra descer mais? Eu não sei. Cadê a... Cadê a parada? A entrada do cristal. Será que era ali, ó? É... Não sei. Eu continuo indo pra cá? Não sei. Ali era a entrada? Ali é a entrada. Tá. Tem mais coisa pra cá. Eu sigo aqui? Será? Aí... Aí ferrou. Porque eu não sei. Eu não vejo nada na minha frente. Eu vejo um monte de névoa. Eu não sei se eu tô indo pro lugar certo. Ahn... Opa. Opa. Esses cristais são diferentes. Uau. Uau. Olha... O... Mano, que cristal lindo, velho. Tá bom. Vamos passar por aqui, ó. Na miúda aqui. Tentar não bater. Ótimo. Ó, tem mais coisa descendo ali, hein? Vamos por cima. E mergulha. Juf. Ah, tamo indo. 750 metros. Continua descendo. Ó, quase 800 metros já. Vocês falaram que ia chegar quase a mil metros mesmo. Aí, muito bom. Eu até gostei dessa mudança, viu? Porque assim, o traje de camarão é um negócio que parece super legal, mas se ele pudesse navegar dessa forma que eu tô navegando, seria mais legal ainda. Sinto a presença de uma instalação substancial na área, incapaz de identificá-la. Uh, tem um bichão ali, ó. De novo. Tá bom. Tem mais cristais. Ah, mano. Sai fora. Sai fora. Cadê? Cadê a instalação? 900 metros, gente. 900 fucking metros. Tamo chegando no limite dos mil aqui. O primeiro a gente desce muito mais, né? A gente desce a um monte de metros, sei lá. Quanto que era? Acho que é 1.600 metros, uma coisa assim, né? 1.200 metros, não lembro direito. Eu lembro que não dava pra descer sem o traje de camarão, né? Você tinha que ter o traje de camarão. Puta, lá vem o bicho, né? Sai. Sai fora. Mano, onde é que eu tô indo? Onde é que eu tô indo? Pera aí. Tem coisa aqui? Caraca, eu perdi alguma coisa? Parece que eu tô subindo de novo. Achei. Achei. Calma. Calma. Sai. Eu sabia que ele tava me perseguindo. Achei, 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 achei. Vai. Não, não, não. Volta, volta, volta. Volta. Pega os componentes. Eu preciso pegar tudo aqui. Pega tudo. Ótimo. E falta esse aqui. Certo? Peguei tudo. Eu preciso checar, gente. Eu preciso checar isso aqui. Deixa eu ver. Tá tudo comigo. Desmarca tudo. Vamos lá. Vamos fabricar seu corpo, Alan. Tô indo. Bora. Ok. Uma vez que você tiver usado o fabricador para construir todos os componentes, podemos montá-los. E daí podemos tirar da minha cabeça. Também aguardo ansiosamente por isso. Vamos ver. Uh. Haha. Muito bom. Usar fabricador. Ah, eu posso fabricar cada um dos das partes. A construção do esqueleto terminará em 22 segundos. Você receberá uma notificação quando for concluída. Olha só. Você era um cientista? Meu povo considerava minhas contribuições científicas com um particular interesse. Como eu disse. Igual a mim. Se essa é a sua interpretação. Mas como a sua valiosa mente científica acabou sendo infectada? Não minha mente. Meu corpo. Talvez você esteja a construir o próximo componente. Olha. Esse é o esqueleto? Caraca, que da hora, mano. A gente já construiu um alienígena. Vamos lá. Constrói o tecido. Então você veio aqui para procurar por uma cura. Eu liderava a missão. Então quer dizer que a bactéria se espalhou sob sua supervisão? Esse assunto é desconfortável. Se quiser saber mais, sugiro que o primeiro construa o componente final. Ah, safado. Ele quer me pegar esse malandro. Não é possível, mano. Vamos ver. Olha aí o tecido do arquiteto. Muito bom. E aquilo ali, hein? Pera aí, pera aí. Antes deixa eu olhar. O que é isso aqui? O processo requer que você construa cada componente antes de que possa montar todo. Ah, vou montar ele aqui. É isso? Tá, pera aí. Constrói. Vai. Essa é a última peça. Em breve, serei autônomo novamente. O que você vai fazer com a sua nova liberdade? Eu desejo ir para casa. Me redimir. Se redimir? Por causa da bactéria? Parece que tem muita coisa que você não está me contando. Talvez ele seja um bandido. É difícil encontrar as palavras certas. Devo ordenar meus pensamentos. Ok. Construí tudo. Temos todos os componentes necessários. Você pode iniciar a sequência de fabricação do corpo no terminal. Mano, eu vou construir esse cara, velho. Ele vai me matar. Sério. Você ainda me dá uma explicação. Eu compreendo. Vamos lá. Ah, constrói o cara, vai. Bora. Iniciando a instalação de mídia de armazenamento. A liberação da bactéria foi um acidente. Eu pensei que a minha solução era infalível. Eu estava errado. Olha que da hora. Foi você que causou o acidente? Sim. Não desejo falar sobre isso. Podemos voltar ao assunto depois. Caraca, eu estou fazendo um ET, malandro. Uhul. E aí, mano? Holy fuck! Tem um ET aqui. Alan? Alan? O que você está fazendo? Pesquisa. Olho por olho. Você entrou na minha cabeça e eu escaneio o seu corpo. Corpo do arquiteto. Receptáculo. Físico completo de um arquiteto. É híbrido de biotecnologia cibernética, incorporando elementos de mais de 20 fontes de DNA. Já aprendemos isso. Braços robóticos, membros, mobilidade. As pernas de cascos lembram muita espécie de cabras da montanha. Os cascos são cobertos por ganchos microscópicos e ajudam na exploração de terrenos difíceis e irregulares. As pernas dianteiras e traseiras são muito próximas. O que explica por que andar pode ser um modo de movimento secundário para essa forma de arquiteto. Teleporte. Esse corpo do arquiteto é capaz de se teleportar ou saltar com outras distâncias. Mano. Isso aqui vai dar ruim, mano. A gente vai transferir a cabeça dele também ou não? Alô? Alô? Iniciar transferência. Vai. Iniciando a transferência de dados. Não me mata, por favor, velho. Caraca, arrancou da minha cabeça, velho. Será que eu fui para uma parte minha para lá? Funcionou? Estamos... Olá? Meu Deus! Fazia algum tempo que eu não estendia em tantas dimensões. É como acordar de um sonho. Olha os braços dele! O que você está fazendo? Ei! Tudo bem? Ah, meu Deus! É o... É o... É o Dr. Octopus! Você saiu da minha cabeça? Há alguns requisitos. Resquícios. Gostaria de remover também suas memórias de mim? Está de brincadeira? Nem pensar. Você ainda tem que confiar. Contar o final da sua história. Já disse. Devo retornar ao meu lar. Para avaliar, reparar, corrigir. Como um homem. Ah, meu Deus! Conte mais! Quando a bactéria escapou, foi culpa minha. Desobedeci a diretriz de minha rede. É, você teve vontade humana então, rapaz. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Percebemos que os filhotes de uma espécie de leviatã produziam uma enzima eficaz contra a bactéria. Acreditei que se incubássemos ovos de dragão marinho, poderíamos acelerar sua eclosão. Eu estava errado. Por que não dá? Ele só faz quando ele quer. Aparentemente, os pais dragões marinhas são mais fortes e motivados do que nossa instalação poderia aguentar. E a bactéria escapou, infectando tudo. Enquanto sobreviveram à epidemia no seu planeta, ainda estou esperando alguém aparecer com a cura? Eu não sei dizer. Posso ajudar? O fato de ter escondido essas informações não a preocupa? Isso foi manipulação, com certeza. Mas já cometi minha cota de erros e ainda quero ajudar. Eu aceito sua ajuda. Encontre-me no portão quando estiver pronta. Enquanto isso, devo me preparar. Eita, que portão? Ah, ele mandou ali. Instalação do portão estelar dos arquitetos. Puta, eu acho que eu vou pra casa, é isso? Falar com o Alan. Por favor, eu me juntarei a você na base do portão quando eu estiver tudo pronto. Mas por enquanto eu tenho muito o que fazer. Beleza, o cara tá digitando no picladinho, a mãozinha, tipo... Consigo escanear essas paradas aqui ou não? Ah, pelo visto não. Tá bom, bora, vai. Falou, Alan. Daqui a pouco a gente se encontra. Eu vou direto pro portão, mano. Quero ver o que vai acontecer agora. Eu só quero voltar pra casa. A verdade é essa. Eles falam das coisas como se eu soubesse, né? Nossa. Não, eu não vim aqui. Não vim. Agora é certo. Tava só confundindo mesmo. Olha o Alan ali. Caraca, Alan. Você ainda tá mexendo no computador? Tá preparando pra partir? Sim. Há muito a ser feito. Eita, nós. O que ele tá fazendo? Alan? Cadê o Alan? Oh. Mas me deixou falando sozinho. Que desgraça. Você vai ligar aí o portal? Vambora. Ainda quer ir comigo? Depois desse teleportador não há como voltar. Eu não tenho nada pra fazer aqui. Tá brincando? Não vou perder a chance de ver onde vêm os arquitetos. Além disso, eu não tenho outra carona. Não sei o que vamos encontrar lá. Os outros podem estar doentes ou furiosos. Se é que estão vivos. Ou... Talvez você encontre a paz. A família. Tomara que você esteja certa. Resolva tudo o que tiver a resolver nesse planeta e me encontre do outro lado. Quando eu estiver pronta para ir. Ok. Holy fuck. Nós vamos embora já? Deixa eu salvar o jogo. Salva o jogo. Qualquer coisa eu quiser eu posso voltar para esse ponto. Vambora. Whee! Vamos lá! Ah, moleque. Muito bom! Nossa senhora. Que enjoo deve dar isso aqui. E aí, Alan? Tudo certo aí? Robin, você chegou bem na hora. O portão estelar está se abrindo. Vamos ver. Você estava escondendo um portão estelar aqui o tempo todo? Só durante o último milênio. Ele vai nos levar para casa. Não me admiro que você tenha se escondido da Terra. Era imprescindível manter a Terra natal em segurança, na esperança que os outros tenham sobrevivido. Sim. É. Caraca, o tamanho do portal, velho. Oh, o próximo subnáutica vai ser no outro planeta, é isso? A gente vai continuar a história da Robin no outro planeta? Ou a gente vai chegar do outro lado e simplesmente vai acabar tudo? Você vai me ajudar a preparar a nave? Os postos de energia devem ser colocados no lugar. Vamos? Bora. Uh, me deu braços. Uh, isso é diferente. Vamos embora. Ai, mano, muito bom. Tá, e agora? Uh, os postes, né? Eu tenho que colocar os postes ali, é isso? Ah, eu meio que flutuo. Ah, eu estou flutuando. Tá bom. Uh, é aqui que eu tenho que fazer alguma coisa ou não? Que postes, mano? O que você quer falar? Fazer? Esse poste aqui, por exemplo? Ok. Coloca lá no lugar. Ah, eu quero um desse pra mim, velho. Porra. Não, 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 não. Tá louco? É só o que faltava também, né? Isso. Coloca direito aí. Tem mais aquele poste aqui. Vamos ver. Um monte de neve. Vamos lá? Alinha o pilar aí, pra nós. Vai. Uou! Caraca, mas ela quer morrer. Ela quer morrer, é isso. Vamos lá. Encaixou. Aê. Foi tudo? Foi. Muito bom. Volte até mim, para que eu possa começar a montagem da nave. Pode montar. Os postes estão no lugar. O canto de energia está pronto. Não podemos perder mais tempo. Beleza. Uh! Tô indo. Oi. Vambora? Não. Oh. Não me deixa aqui, não, mano. Onde você tá indo? Uou. Ah, ele tá montando a nave. Nossa, que animal, mano. Ui! Eita! O bicho é bom, hein? Oh, Alan, me puxa aí pra cima. Manda a escadinha, por favor, Alan. Ai, ai, ai. Alô? Venha comigo, Robin. Tô indo. Bora. Ui! Ai! Meu Deus! Foi bem agressivo. Desculpe, o levitador foi calibrado para corpos mais pesados. Eu teria ajudado você a se levantar, mas como vê, estou totalmente integrado à nave. Uau. Isso é permanente? Nada é permanente. Você tá pronta pra ir? Digamos que sim. Pronta pra deixar o passado pra trás. Nossa, que da hora, velho. Ótimo. Prepare-se. Então vamos partir. Ui! Boa, mano. Vamos lá. Podemos ir. Eu tô pronto. Vai, dá um tapinha na bunda, tipo... Ai, ô, Silver. Não? Segura. Segura na grade. Vamos lá. Partindo em 3... 2... 1... 1... Bora! Ui! Falou Altera. Altera não. Falou Planeta 464B, uma coisa assim. Eu não lembro o número. Vamos entrar no portal. Vamos lá. Vamos fazer o jump. Velocidade da luz. Ativando proporções. Ui! Lá vamos nós. Caraca, que da hora, mano. Sério. Olha os negócios sendo construídos. Como se fosse um bagulho de minhoca. Buraco de minhoca. O que vamos encontrar quando chegarmos? O que vamos encontrar quando chegarmos? Vamos embora. Vai lá, o buraco de minhoca sendo construído. Que da hora, velho. Chegamos. Chegamos num outro planeta, será? Está chovendo. Está chovendo. Uou. Ok. E se tiverem sobrevivido com você, estou pronto para o que vier. Nossa, olha o planeta dele. Que estranho. Foi? Foi isso? Subnautica Below Zero. Nice. Gostei. Gostei, gostei. O jogo bem diferente do primeiro, com uma pegada bem diferente. Tem o mesmo a mecânica, né? Mas o sentimento do jogo é bem diferente. No outro, você se sente muito perdido. Esse aqui tem muita gente envolvida. Tem outras pessoas, personagens. Então não dá aquela sensação de solidão que dava no primeiro. Mas muito bom, gostei. Melhorou bastante algumas coisas que poderiam ser implementadas no primeiro. Principalmente a parte de design, na parte de display, né? Dos componentes da tela. Tipo, poder selecionar o que você quer construir, etc. Achei bacana isso. Achei que precisou de menos coisas. Por exemplo, eu não construí o traje camarão e consegui terminar o jogo. Eu acho que eles poderiam ter feito alguma coisa onde pelo menos uma parte do jogo, pra chegar, sei lá, no fabricador, você vai ter que ir com o traje camarão. Ou fazer alguma coisa que eu possa levar o traje camarão junto com o meu Seatruck. Eu basicamente usei só o Seatruck, o jogo inteiro. Ele chega mil metros, ele chega em qualquer lugar. Não tinha também aquela nave, por exemplo, o Ciclope. O Ciclope era uma nave muito... Uma nave, parece uma nave, mas era uma embarcação muito bacana, um submarino incrível. Que senti falta, poderia ter alguma coisa aqui. Mas gostei bastante. Gostei, o jogo bem legal. Gostei muito. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa série de Subnautica Below Zero. Se você gostou do vídeo, senta o dedo do botão, like e merge mais com o canal. Se você chegou até aqui, coloca aí qualquer coisa com Alan aqui embaixo. Pode colocar al-an, pra eu saber que você chegou até aqui. E lembra de me seguir aqui no canal, se inscreve, segue aqui no Instagram. Como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!